Olá, na dica da vez vamos ver como escrever em cima de uma imagem no Word e depois salvar no formato de imagem para que você possa compartilhar essa imagem no WhatsApp ou em qualquer rede social. Primeiramente vamos ver como inserir a imagem no Word. Você vai em inserir imagens, este dispositivo e aí você vai escolher a imagem que você quer. Quando você insere a imagem, veja que você não consegue movimentar ela e se você quiser escrever por cima, eu vou tentar escrever por cima dela, ela vai descendo, ela não deixa eu escrever por cima dela, tá vendo? Então como é que a gente vai fazer? Se você estiver usando uma versão mais nova do Word, você vai ver que você clicando nela vai aparecer esse quadradinho e você clicando nele, você vai escolher essa opção aqui atrás do texto. Clicando nela, você vai conseguir movimentar, clica, segura e você consegue movimentar ela na tela e você vai conseguir escrever também em cima dela. Mas essa não é a melhor forma de escrever. Espera aí que eu já vou mostrar a melhor forma, certo? Se você tiver uma versão um pouco mais antiga do Word, você vai clicar com o botão direito em cima da imagem, botar quebra de texto automático atrás do texto. É a mesma coisa, certo? Aqui ou lá. Essa segunda opção é apenas para aqueles que não tiverem essa opção do quadradinho aqui. Bom, se eu quiser escrever em cima dessa imagem agora, eu posso chegar lá para baixo, posso escrever aqui ó, convite. Vou mudar aqui a cor dele para branco e agora posso trazer a imagem para cima do texto e eu posso movimentar ele aqui ó, com a barra de espaço, com tab, com enter. Só que qual é o problema dessa forma? Eu não tenho um controle muito preciso de onde eu quero que o texto fique, certo? O texto ele fica pulando, se eu der um enter ele pula demais para baixo. Então essa não é a melhor forma de você escrever em cima de uma imagem. Então vamos ver qual é a melhor forma. A melhor forma é você vir em inserir e aí você vai vir aqui ó, caixa de texto. Clica e clica de novo nessa primeira opção aqui. Simple text box. Clicou, vai aparecer essa caixinha. Agora eu vou escrever aqui ó, convite. Só que vejam que ficou um quadrado branco e eu quero sem esse quadrado. Então como é que a gente vai fazer ó, clica aqui para ficar os pontinhos aparecendo e você vai aqui ó, forma do formato. Em preenchimento da forma, você vai clicar e vai botar sem preenchimento. Pronto, já sumiu o fundo. Só que se eu clicar fora, veja que ainda tem aqui ó, uma moldura preta. Eu não quero essa moldura. Se você quiser, você pode deixar, certo? Mas se você quiser o texto sem moldura, basta você no mesmo lugar, em forma e formato, você vai em contorno da forma. Se não tiver aparecendo aqui ó, é só descer aqui nessa barrinha e botar sem contorno. Pronto. Agora quando eu clicar fora, veja que só tem o meu texto lá. Só que o texto não tá aparecendo porque ele tá em preto, né? Vou colocar aqui o texto branco. Bom, deixa eu dar uma configurada nesse texto aqui que eu já vou mostrar mais uma dica pra vocês. Ó, na página principal, aqui eu selecionando o texto, eu posso ó, mudar o tamanho do texto. Então vamos botar aqui ó, 28. Eu posso botar negrito, etc. E eu tenho que mudar a fonte. Então eu posso clicar aqui ó, e escolher outra fonte. Só que se você não sabe qual é a fonte que você quer, uma forma bem prática de você fazer, é você deixar o texto selecionado, clica aqui na fonte, e depois com a setinha do teclado, setinha pra baixo e pra cima, você vai descendo nas fontes, ó. Ele vai automaticamente mudando lá, ó, pra todas as fontes que você tem. Só que vejam que eu tenho algumas fontes aqui ó, como essa daqui ó, que ela tem uma nuvenzinha do lado. Quer dizer que essa fonte não está no meu computador. Então se eu for baixando com a setinha, quando eu chegar nessa da nuvenzinha, nada vai acontecer, ó. Só vai mudar pra esse tipo de fonte se você clicar nela com o mouse, que aí ele vai baixar a fonte e vai aplicar a fonte. Mas todas as outras fontes que já tem no seu computador, ó, ele vai mudando aqui. Depois que você achar a fonte que você gostou, vamos dizer que fosse essa daqui, vou apertar enter. Pronto, agora ó, eu posso clicar e movimentar tranquilamente aqui o meu texto por qualquer parte aqui da imagem, certo? Vou colocar aqui ó, convite. Pronto, já escrevi em cima da imagem. Aí a criatividade é sua, né? O que você vai escrever, aonde você vai escrever e etc. Agora vamos ver como salvar isso como imagem. Você tem que estar com a imagem aparecendo na sua tela toda. Se não tiver a imagem completa, você aperta a tecla Ctrl do seu teclado e roda a rodinha do mouse, ó. Pra aumentar ou diminuir o zoom. Ou você pode vir aqui do lado, ó. Aqui também tem, ó, mais um, menos um, certo? Diminua o zoom até aparecer a imagem toda aqui do seu lado. Depois você vai na lupinha do Windows e vai procurar por captura. A depender da versão do seu Windows, pode aparecer aqui ferramenta de captura ou pode aparecer captura e esboço. É a mesma coisa, certo? São bem semelhantes. Então dá na mesma. O meu aqui aparece ferramenta de captura. Vou escolher ele. E agora eu vou aqui ó, em novo. Ele vai aparecer. Esta cruz. Então eu vou aqui na minha imagem, ó. Vou selecionar aqui no início da imagem. Aperto com o botão esquerdo. Seguro e arrasto, ó. Até eu selecionar a imagem toda. Deixa eu selecionar ela bem certinho aqui. Soltou. Pronto, ó. Ele já capturou. Tá vendo que eu não selecionei muito bem aqui, ó. Ficou os pontinhos aqui, ó. É, ficou aparecendo. Então eu vou fazer novamente, certo? Pra tirar os pontinhos, ó, clica em qualquer ponto aqui do Word, ó. Que aí some os pontinhos. E eu vou tirar o cursor também, ó. Clicar, vou apertando o Enter até o cursor sumir. Que aí não fica nada na frente da imagem pra não ficar uma sujeira na imagem. Então vamos de novo, ó. Novo. Agora sim, ó. A imagem tá bem limpinha. Eu vou aqui direto na imagem. Veja que ele fica de outra cor, ó. Tá vendo, ó. Quando eu tô nessa parte ele tem uma cor. Quando ele fica branquinho ali, ó. Quando eu tô em cima da imagem. Então, vou pegar aqui, selecionar até aqui e soltar. Pronto. Já capturei a imagem do jeito que eu quero. Agora eu vou nesse disquetezinho que tem aqui em cima. Ou você pode apertar Ctrl S, que dá na mesma. Clicou. Selecione a pasta que você quer salvar. E aqui embaixo você selecione JPG. Pois é um formato de imagem menor. Fica mais fácil de você enviar nas suas mídias sociais. Então, vou escrever aqui. Convite para bebê. Salvar. E pronto. Já salvei a minha imagem. Eu vou mostrar pra vocês a imagem lá. Aqui está, ó. Convite para bebê. Se eu abrir ela, ó. Tá aqui a imagem. Agora você pode compartilhar essa imagem no WhatsApp, Telegram. No Facebook, Instagram, etc. Onde você quiser. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço. E aí E aí E aí E aí